Hoje, na nossa aula, meus amores, a tia Lívia vai falar um pouquinho para vocês sobre duplo, triplo, quadruplo e quítupo, certo? Preste bastante atenção, meus amores, olha só, os numerais multiplicativos, eles fazem referência ao número de vezes que uma determinada quantidade foi multiplicada, ok? Isso, ele está indicando um aumento proporcional dessa quantidade, então, vamos lá, preste bastante atenção no que a tia vai explicar aqui para vocês. A tia vai começar a falar para vocês sobre o dobro, preste atenção, que a tia vai explicar para vocês. O dobro nada mais é que a repetição das parcelas por 2, ok? Ou seja, a multiplicação dela por 2. Aqui eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4 corações. Eu quero saber qual é o dobro de 4 corações. O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer? Para saber qual é o dobro de 4, eu vou fazer o que, crianças? Eu vou multiplicar, não é isso? O 4 vezes o que? Vezes 2, não é isso? E vou chegar à quantidade de corações que eu quero saber. Então, qual é o dobro de 4 corações? Eu vou fazer o que, ó? 4. Eu vou multiplicar, qual é o sinalzinho da multiplicação? Olha só, é o sinalzinho de? Vezes, não é isso? Eu vou multiplicar por quanto? Se eu quero saber o dobro, por? 2, não é isso? Olha só, bora lá. 4 vezes 2, quanto é 4 vezes 2? É quanto? Olha só, 4 duas vezes. Que é a mesma coisa que eu posso fazer aqui, olha só. Eu posso fazer aqui também, ó. 4 mais 4, não é isso? Que é igual a 8. E 4 vezes 2 é igual a 8. Vocês entenderam, meus amores? Assim, olha só, podemos dizer que o dobro de 4 corações é igual a 8. Olha só, eu tenho 4 corações, vou colocar mais quanto? Olha só, vou multiplicar ele por 2. Então, eu preciso de mais 4. 1, 2, 3, 4. Não é isso? 4. Olha só, olha só. 4 mais 4, eu tenho quantos corações? 4 vezes 2 é igual a 8. Vocês conseguiram compreender, meus amores? Agora, preste atenção. A tia vai falar um pouquinho agora sobre o triplo, ok? Olha só, eu coloquei um probleminha aqui pra gente tentar resolver, certo? Bora ler com a tia? Bora lá ajudar a tia a ler? A de Mael tem uma pasta com 25 figurinhas. E sua prima, Maria Luísa, tem o triplo de figurinhas que a de Mael possui. Quantas figurinhas Maria Luísa tem? Vamos descobrir, meus amores? Olha só, para a gente poder descobrir, basta multiplicar a quantidade de figurinhas por 3, não é isso? O triplo eu vou multiplicar por 3, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? A de Mael, ele tem 25 figurinhas, ok? Eu vou multiplicar, olha só, vezes, colocar o sinalzinho de vezes, por 3, porque Maria Luísa, ela tem o triplo, não é isso? Então, 25 vezes 3, e vou descobrir, não é isso? Armei a sentença, olha só. Agora, eu vou fazer o cálculo, 25 vezes 3, 3 vezes 5, 15, não é isso? 3 vezes 2, 6, e 1 tá aqui, dá quanto? 7, olha só, já descobri. Quanto é? 75. Então, qual é o triplo de 25? É 75, não é isso, meus amores? É o mesmo que 25 mais 25 mais 25, ó. 25, 3 vezes, que vai dar o mesmo resultado. 25 mais 25 vai dar 50, mais 25, é igual a 75, não é isso? Quando a gente fala em triplo, nós multiplicamos por 3. Vocês compreenderam, meus amores? Agora, nós vamos ver aqui o quádruplo, certo? O quádruplo, nada é que a multiplicação por 4, ok, crianças? Eu quero saber o quádruplo de 4. Olha só, eu quero saber o quádruplo de 4. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o 4, vezes quanto? Vezes 4, não é isso, meu amor? 4 vezes 4 é igual a quanto? É igual a 16. Estão compreendendo? É o mesmo que 4 mais 4, mais 4, mais 4. Que é igual, 4 mais 4, quanto é? Não estou ouvindo, eu quero ouvir vocês participando da aula com a Tia Lívia. 4 mais 4 é igual a 8, não é isso? Olha só, 8 mais 4, bora lá pensar. 12, não é isso? 12 mais 4 vai dar quanto? Já pensaram? Vai dar 16, não é? Então, 4 vezes 4 é igual a 16. É o mesmo que 4, 4 vezes, não é isso? Que é igual a 16. Vocês estão compreendendo? Presta atenção aqui, meus amores, rapidinho. A tia colocou aqui, nós vamos descobrir o quíntuplo, certo? A tia colocou aqui, ó. Mateus tem 50 reais, ok? Kaique tem o quíntuplo dessa quantia. Então, Kaique tem? Kaique tem quanto? Como é que nós vamos resolver? Nós vamos multiplicar o 50 por quanto? Se eu quero descobrir qual é o quíntuplo, eu vou multiplicar por 5, não é isso? Eu vou multiplicar por 5, não é isso? Então, eu vou multiplicar por 5 vezes 50, que é igual a quanto? Bora descobrir aqui. Eu vou fazer quanto? 50 vezes 5, não é isso? 5 vezes nada? Nada, 5 vezes 5, 25. Então, vai dar quanto? 250, não é isso? É o mesmo que 50 mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. 50, que é igual, não é isso? É igual a quanto, ó? 1, 2, 3, 4, 5, eu multiplico, ó. Eu fiz quanto? 50, 5 vezes 50 mais 50, vai dar 100, não é isso? Mais 50, 150. Mais 50, 200. Mais 50, vai dar quanto? 250. E aí, meus amores, compreenderam? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir. Cheiro!